Deixe o like no começo É só mamãe fazer assim Que eu volto Que eu volto Vixe, o gás acabou Mamãe acabou gás Mamãe Ah não, o único dinheirinho que eu guardei Pra esse final de semana Pra gente ir pra um lugar assim diferente A minha boteca está com gás Meu Deus Isso que é ser pobre Eu cansei de ser pobre Olha lá, mano Que mina zoada, velho Que mina zoada, mano Isso, velho Bonitona, magrinha Cabelo curto Olha só os cambis Tô apaixonado É, mano, nó Tá louco, hein Óculo de grau Eu vou comprar E tu vai usar Ô Maria Minha filha Tinha um monte de promoção lá no Black Friday E aí, mulher Tu aproveitou as promoções É que... Mas eu tava assim Claudiane Foi tu que pegou minhas maquiagens? Oxe, mãe Tem tempos que eu não mexo nem com maquiagem Se eu achar minhas maquiagens aqui nas suas coisas Eu vou esfregar bem na tua cara Ô mãe Pera só um pouquinho Ô maninha Pera só um pouquinho Acabou o papel de enco Depois que você tem filho Você não tem sossego Mas nem pra lavar uma vazia Você tem sossego Tchau